Voltamos com o nosso programa, o programa Sinap No Ar, o programa do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Tá, participe com a gente, o nosso átice é o 99658-6981-41, com a vida diária. Você que está no Paraná, em todo o Brasil, né, quer dar sugestão do programa, quer falar diretamente com o sindicato, né, pode ser por esse caminho, 41-9658-6981. E deixa eu falar, doutor Vitor, do X-GAU. Opa, fominha. Opa, deu fome, minha gente, não pensa duas vezes. Você de Curitiba, da região, pode mandar um átice ou ligar nesse número, 3085-9666. Você pegar o átice, quando você abre ali, ali no perfil do átice, do X-GAU. Vai ter todo o cardápio pra você escolher o lanche que você quiser, tá. Aí tem o X-Costela, tem o BBQ, tem o BBQ, tem o BBQ, tem o BBQ. X-Picanha, X-Picanha, X-Coração. Quer dizer, é maravilhoso, é pra você, a família toda e um preço que vale a pena. 3085-9666 é o X-GAUXO e temos convite, doutor. Sim, estamos convidando você, advogado e advogada do Estado do Paraná, a vir fazer parte do sindicato. Basta se inscrever pelo nosso site, o www.sinappr.org. Temos uma ficha de inscrição na abertura da página. Você preenche, tira uma foto, foto da carteira do advogado. E comprovando a residência, já é feita a inscrição, já começa a participar dos benefícios aqui do sindicato. Não percam também o nosso novo programa, Sinap na TV, pela Rede Central TV. Ele é exibido todo sábado. A novidade é que agora está em novo horário, a partir das 23 horas de sábado. 23 horas. Então é um novo horário. Assista aqui em Curitiba pelo canal 525 da NET ou pelo site redecentraltv.com.br. Temos uma entrevista com o Dr. Éder Antônio de Carmo Nunes. Uma entrevista muito boa, falando do livro que ele escreveu, sobre pena de morte e tal. O Dr. Éder também já participa do nosso grupo. Gente, participa. Nós temos um grupo do Sinap aí, tá? Mande aí, se você quiser participar e tudo mais. Temos nosso grupo, formamos um grupo do Sinap pelo WhatsApp aí. Ele lá de São Paulo participa do grupo aqui. Tem advogado do Rio Grande do Sul, tem advogado de Santa Catarina, vários advogados aqui do Paraná e tudo mais. Ok, gente? Maravilha. Deixa eu, antes, o Dr. Vitor Hugo, daqui a pouquinho, vai falar sobre essa proposta, gente, que destina prêmio da loteria não resgatado para a saúde pública. Tivemos um prêmio milionário esquecido. É isso aí. A gente vai falar desse assunto. Antes, eu quero só trazer, Dr. Vitor, as redes sociais. Vamos lá. Eu aponto para mim que eu coloco uma colinha aqui do lado, tá? Você vai acessar a gente no Sinap.pr. Você vai acessar a gente no Facebook, tá? E também, arroba a Sinap, unterline, oficial, no Instagram. Segue a gente lá também, Dr. Vitor. Muito bem. Em virtude desse dinheiro, de dinheirinho, ficou para trás, 162 milhões de uns trocados, que deu uma polêmica, o ganhador não se apresentou de maneira nenhuma, não apareceu, não consegue identificar, ficou aquilo. Esse dinheiro, ele está indo para o fundo de educação, lá para o fundo de educação, né, universitário, também para lá, para esse fundo. Mas está ocorrendo aí um projeto de lei, o número dele é 1137, agora em 2001, que determina que durante a pandemia do Covid-19, os valores dos prêmios, qualquer prêmio da Loteria Federal, não resgatado pelos ganhadores, sejam repassados integralmente ao Fundo Nacional de Saúde, o FNS. Os recursos deverão ser aplicados exclusivamente em ações de enfrentamento ao coronavírus, preferencialmente na compra de vacinas. A proposta em tramitação na Câmara, Câmara dos Deputados, trata das loterias citadas na lei 11.345 de 2006, como, por exemplo, lá, Mega Sena, Time Mania, Loteca da Federal, atualmente essa norma destina o dinheiro, a esse que eu não estava lembrando o nome, é Fundo de Financiamento Estudantil FIES, não tinha me vindo à cabeça, vamos lá. Segundo o autor do deputado Áureo Ribeiro, que é do Solidariedade do Rio de Janeiro, os prêmios não retirados somam 312 milhões de reais em 2020. O pessoal não foi atrás, meu, 312 milhões ganhou e não foi buscar. Aí diz o deputado, os recursos poderão auxiliar na contratação de profissionais e na compra de medicamentos e vacinas, como ele afirma, hein? A JusBrasil que nos forneceu esta notícia. Dinheirinho desse esquecido, que coisa, hein? Que coisa, hein? Muito bem. Colunista agora desse bloco é a doutora Débora de Castro da Rocha. O tema dela, desta coluna, é uso campeão sobre o bens de empresa de economia mista. Doutora Débora, por favor. Doutora Débora Voltamos aqui com a minha coluna de Direito Imobiliário Urbanístico e hoje para conversar com vocês sobre um ponto de suma relevância dentro da incorporação imobiliária e que afeta o dia a dia daquele que acaba adquirindo unidades imobiliárias na planta. Ou seja, vamos falar um pouquinho aí do atraso na entrega da unidade imobiliária e as consequências jurídicas para o incorporador. Quando a gente fala desse aspecto, não raramente nós sempre podemos aí nos deparar com a possibilidade de postular em juízo as perdas e danos. Os danos que são decorrentes por logicidade do atraso na entrega da unidade imobiliária. Só que nós temos que fazer uma digressão ali e falar um pouquinho de como isso se desenvolveu dentro da jurisprudência antes de nós chegarmos àquilo que se desenha hoje e que está se pondo a nós aí para a solução dessa problemática. Lá em meados de 2012, 2013, e até avançando um pouco aí nessa história, nós tivemos aí algumas situações que traziam muita dúvida para o magistrado no sentido de decidir em relação a essa indenização. Porque não eram raros ali, quando você adquiria aquela unidade, por exemplo, constar no contrato disposições, ou seja, não eram raras disposições nesses contratos, estabelecendo a tolerância de 180 dias para a entrega da unidade imobiliária, além daquele prazo previamente estabelecido de entrega. Muitos tribunais acatavam, entendiam que de fato era válida, haja visto o fato de que foi estabelecido entre as partes, as partes leram, compreenderam aquele contrato, tinham total ciência daquela disposição, então acabavam entendendo que aquela tolerância deveria ser aplicada. Em outros casos, porém, o mesmo entendimento não era adotado, o que acabava causando uma imensidade de problemas, porque aquele consumidor não tinha segurança jurídica, ele não sabia se aquela cláusula de tolerância ia ser interpretada em favor dele, ou em desfavor. Nesse sentido, nós tivemos um avanço, tanto na jurisprudência, quanto também ali alguns incrementos legislativos que puderam trazer uma luz no fim do túnel, inclusive alterando a própria lei dos condomínios e incorporações, que trouxe então aí a possibilidade de que esta cláusula fosse interpretada de modo a entender-se que, uma vez inserida de forma clara no contrato, deveria então ser preservada, deveria ser então ali entendida como passível de aplicação. Então, nesses casos, vale sempre trazer para vocês, até a título de conhecimento, que a lei que trouxe então essas disposições foi a 13.786 de 2018, que então introduziu ali na 4.591 de 64, essas disposições especificamente lá no seu artigo 43A, dando a entender a partir de então que nós não teremos mais como conceber que o atraso ocorrendo dentro deste período, deste 180 dias, poderá ensejar qualquer espécie de condenação, seja que título for, seja dano material, que a gente inclui ali os lucros cessantes, os danos emergentes, ou ainda aí o dano moral. No entanto, ultrapassado este lapso de tempo, cabe sim ao consumidor alternativamente ou resolver esse contrato, rescindir, extinguir este compromisso, quando ele poderá então reaver todos os valores pagos, claro, e daí a depender da situação também, terá aí alguma possibilidade também de ter aí contabilizado em seu favor, claro, a multa que é correspondente ao período, e também se eventualmente entender por permanecer com aquele imóvel, com aquela vença, também vira a ser indenizado, mas vejam que as multas que são estabelecidas aí no caso de resolução do contrato, no caso de manutenção da vença, não se conversam, elas são distintas e não podem se acumular. Veja-se ainda que, além destas hipóteses, plenamente possível que, havendo o atraso, então eu possa ainda, eventualmente, a depender do meu caso, requerer ao juízo que aplique uma condenação por danos morais. Então, quando a gente fala de reparação, a gente tem duas modalidades, a reparação, que é a reparação pelas perdas e danos, como a gente já falou aqui, que é tudo aquilo que você gastou, todos aqueles lucros que você poderia ter auferido e não auferiu em decorrência lógica do atraso. E também esta modalidade de dano moral, que é aquela consequência que abala justamente o teu estado, a tua psique, a tua honra, a tua imagem, enfim, essas situações desconfortáveis que acabam impactando no teu dia a dia e que decorrem justamente daquele fato, ou seja, eu não recebi o meu imóvel enquanto ou no prazo que foi estabelecido, com aquela margem, com aqueles 180 dias, porque isso já é ponto vencido, nós nem falamos mais nesse aspecto. Então, são duas situações que eu trago para vocês aqui nesse sentido. Primeiro, dessa alteração legislativa bastante significativa e que colocou fim, então, a essa controvérsia da aplicação ou não desse prazo de tolerância e também da possibilidade de se requerer a resolução posteriormente ou manter-se o contrato. Para além disso, então, agora nós entramos na seara da possibilidade de requerer o dano moral. Mas vejam que, quando nós falamos em dano moral, nós vamos ter que, dependendo do caso concreto, analisar as minúcias, todas as situações. Não vale aqui o mesmo entendimento, no sentido de que cabem ali as perdas e danos, enfim, as lucros cessantes, como caberia no caso do simples atraso, pelo prazo de 180 dias, ou seja, transcorrido o prazo de 180 dias. Não havendo entrega, eu já tenho o direito de receber. No caso do dano moral, não funciona da mesma forma. Eu tenho que ter ali analisado pelo magistrado o caso concreto para verificar se, de fato, eu tenho esse direito dentro da minha situação concreta. Tá certo, pessoal? Então, era isso que eu tinha para trazer hoje dentro do direito imobiliário e, claro, sempre com aquela premissa básica de aproximar cada vez mais você, cidadão, dos seus direitos dentro da área imobiliária e urbanística. Um grande abraço e até a próxima semana. Bateu a fome? Então anote esse número aí. 3085-9066 3085-9066 X Gaúcho O melhor hambúrguer de Curitiba Ligue agora e peça o seu 3085-9066 Ah, esse número também é o Atos, hein? Não passe fome Passe no X Gaúcho Anote o número aí 3085-9066 3085-9066 X Gaúcho Hum, que delícia! Se você precisa de serviços de encaramento elétrica, pintura e limpeza Conte com a Executiva Express Prestamos serviços de diaristas e manutenção geral Executiva Express Competência, eficiência e qualidade garantida em tudo o que faz Somos especialistas em prestar serviços para prefeituras, hospitais e condomínios Executiva Express Informações 99995-9216 ou 9-911-2780 ou pelo site www.executivo-express.com.br A Zaydo Contabilidade é uma empresa idônea com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região Serviços contábeis para advogados Reestruturação societária com o objetivo de reduzir sua carga tributária Fóssil de serviço Adição e alteração de sócios e serviços na sociedade Contabilidade gerencial Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão Aplicativo Zaydo Empresas Análise financeira na palma da mão Contabilidade especializada em escritórios jurídicos Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555 Garanta a segurança da sua família Do seu patrimônio e da sua empresa Fale com o Machado na Interportal Câmeras, inclusive com infravermelho para uso do turno Portões eletrônicos, interfonia, cerca elétrica e muito mais E a Interportal Interportal, atendendo a grande Curitiba Anote já esse número Segurança é tudo na vida under o forro Patada Tr royale Vá São